O programa Saber Direito desta semana é com o professor Gustavo Pereira e o curso é sobre direitos humanos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, esse é o Saber Direito. Meu nome é Gustavo Pereira. Estamos trabalhando o tema dos direitos humanos. Bom, eu sou mestre em Direito, doutorando em Filosofia e trabalho na assessoria a imigrantes e a refugiados lá no Rio Grande do Sul. Nosso curso, dando sequência a ele, nosso primeiro encontro, nós trabalhamos a chamada Proteção Global dos Direitos Humanos, a perspectiva em âmbito mundial para a digma da ONU, enfim, a partir da análise da Casa das Reis Unidas, a análise da Declaração Universal de Direitos Humanos e os Pactos de Nova Iorque de 1966. Num segundo momento, nós analisamos a questão, na segunda aula, nós trabalhamos a questão da proteção regionalizada dos direitos humanos, mas dando muito mais atenção à questão regional interamericana, porque o Brasil diz respeito ao Brasil. No nosso terceiro movimento, nosso terceiro encontro, nós falamos da questão da proteção mais específica, a proteção internacional dos refugiados, que é um tema que vem ganhando cada vez mais notoriedade em termos nacionais, apesar disso já ser algo bastante reverenciado em termos mundiais, com cerca de 47 milhões de refugiados no mundo, segundo os relatórios do órgão responsável chamado Acnur, que nós vimos no nosso terceiro encontro. Enfim, e nesse quarto, nessa quarta aula, nós falaremos também na especificidade da circunstância da proteção para as pessoas chamadas de apátridas, aquelas pessoas que não têm uma nacionalidade, ok? Então, antes de nós falarmos a respeito da questão dos apátridas, eu gostaria de fazer uma introdução com você aí de casa, para pensar, você que está estudando e tem interesse nessa questão migratória, nessa questão que envolve estrangeiros, enfim, em linhas gerais, na minha compreensão. Eu imagino que dentro do tema dos direitos humanos, dentro do direito internacional dos direitos humanos, que aqui eu me detenho nessas nossas cinco aulas, o grande tema para pensar os direitos humanos hoje, o grande desafio para pensar os direitos humanos hoje seria essa questão migratória, seria nós pensarmos a questão da estrangeiridade, ou seja, pensar como é a circunstância do direito que diz respeito aos estrangeiros, né? Esse é o grande tema, na minha opinião, tenho duas obras escritas a respeito desse tema, pensar a questão da estrangeiridade, né? Enfim, em linhas gerais, algumas pessoas, fazendo uma introdução ao nosso assunto, algumas pessoas entendem que a questão do estrangeiro, da estrangeiridade, deveria ser pensada de outra forma, né? Inclusive, nós temos o Estatuto do Estrangeiro aqui no Brasil, e nós vamos ver na nossa quinta aula que existe uma possibilidade de uma nova legislação, que seria uma lei de migrações, né? Um problema exatamente por quê? Porque nós pensamos a ideia do estrangeiro, o seu radical da palavra estrangeiro, remete à ideia de estranho, de alguma coisa estranha a nós, né? E o estrangeiro, esse que vem de fora, seria um estranho. Então, algumas pessoas têm uma crítica a essa palavra estrangeiro. Eu já penso um pouco ao contrário dessa ideia de crítica, e eu acho interessante a gente pensar a ideia do estrangeiro, né? Exatamente quando a gente parte de uma primeira dimensão, onde nós pensamos em que você aí de casa, existe algo de você aí de casa, algo de você, que você não tem acesso. Você não conhece totalmente você mesmo. Você não sabe exatamente 100% daquilo que você é. Você está, a todo instante, você que está me ouvindo nesse momento agora em casa, você pode ter certeza que você não tem acesso à completude, porque sempre existe algo de nós mesmos pelo qual nós não temos acesso. E isso seria, nós pensarmos, que existe também um estrangeiro dentro de nós. Então, eu abro essa discussão, falando nesse sentido, que a partir do momento em que eu percebo em que há um estranho em mim, em que há um estrangeiro também em mim, e eu começo a abrir a cabeça para pensar esse estrangeiro que há em mim, abre-se a cabeça também para pensar esse estrangeiro concreto que vem de fora, ok? Então, dentro do foco dos nossos três últimos encontros, o encontro, a nossa aula, a terceira aula, que foi sobre refugiados, essa aula que está sobre a pessoa sem nacionalidade, e a próxima aula, que fala sobre o direito de migrar, nós vamos ver, como eu coloquei no início, no primeiro momento das nossas aulas, nós podemos ver que o conceito central que estrutura o direito internacional clássico é o conceito de soberania. A ideia soberana dos países que têm, enfim, a sua legitimidade interna sem receber nenhuma interferência externa de países ou entidades internacionais, certo? Essa é a ideia de soberania. Então, o que nós podemos dizer quando a gente fala sobre o direito internacional de direitos humanos é que nós vivemos um momento de conflito. Ora, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz uma coisa e o paradigma da soberania diz outra. O que eu gostaria de pensar com você agora em casa é que dentro desse tema dos estrangeiros, da estrangeiridade, existe uma queda de braço entre soberania e direitos humanos. Uma queda de braço entre soberania e direitos humanos. O que você quer dizer? Por exemplo, se nós pensarmos lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 15º, se nós formos abrir a Declaração, nós já falamos sobre ela, se nós formos abrir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não faz dizer que lá no artigo 15º todos nós temos direito a uma nacionalidade. Todos nós temos direito a ter uma pátria, ok? Porém, se nós analisarmos esse conteúdo normativo do artigo 15º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós vamos ver que a regra estrutural do direito internacional diz o quê? Diz que nenhum país é obrigado a aceitar estrangeiros, nenhum país é obrigado a conceder nacionalidade. Os países são livres para definir os seus critérios de atribuição da nacionalidade. Quem é brasileiro é o Brasil que define, quem é francês é a França que define, quem é americano, estadunidense, é os Estados Unidos quem define. Então, nós temos aí a primeira queda de braço, choque entre direitos humanos e soberania. Por um lado, os direitos humanos dizem que nós temos direito a uma nacionalidade. Por outro, nós temos a soberania que diz que os Estados são absolutamente livres e nós temos jurisprudência internacional na Corte Internacional de Justiça que nos diz isso, que resoluções do Conselho de Segurança que dizem que o Estado não é obrigado, enfim, o Estado é livre para criar os seus critérios de atribuição da nacionalidade, ok? Uma segunda esgrima, uma segunda batalha, uma segunda queda de braço entre direitos humanos e soberania seria no sentido de que, nós vamos lá de novo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que nós todos temos o direito de migrar. O artigo 13º vai dizer que nós temos direito de migrar. Ora, se nós temos direito de migrar, qual é a consequência drástica? Isso que eu vou retomar no próximo encontro. Se todo mundo tem o direito humano de migrar, acaba a ideia, por exemplo, de que existam imigrantes estrangeiros ilegais. Isso é drástico. Então, a primeira batalha entre direitos humanos e soberania vence a soberania, porque nós sabemos que, apesar de todo mundo ter direito a uma nacionalidade, na prática os países são livres para atribuir seus critérios. E essa segunda batalha, essa segunda queda de braço entre direitos humanos e soberania, quem vence também é a soberania. Porque, mesmo nós tendo todos nós o direito de migrar, e esse vai ser o ponto da nossa próxima aula, na prática nenhum país é obrigado a aceitar estrangeiros e seu território. É o que nós vemos a todo instante. Certo? E uma terceira batalha, ainda diria, respeito a essa questão de que todo mundo, segundo o artigo 14º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos nós temos o direito a ser asilados políticos. E segundo aquilo que eu falei lá na aula passada, segundo a Convenção de Genebra, que estabelece o Estatuto dos Refugiados, que boa parte dos países do mundo já aderiu, já faz parte, já se firmaram o compromisso internacional, nós vemos que ainda isso é uma realidade, um por vir, porque os estados ainda, principalmente aqueles estados que mais contribuem com o alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados, eles também são talvez os maiores produtores que mais têm dificuldade em lidar com o fenômeno dos refugiados. Ok? Então, essa é a nossa estrutura. O pensamento da estrangeiridade remete ao direito de nacionalidade, remete ao direito de migrar e o direito de ser considerado um refugiado ou um asilato. Ok? Na prática, a soberania vence. E é o papel nosso, você de casa e meu aqui, como professor, como ativista dos direitos humanos, de tentar reformular essa compreensão para que nós possamos construir um país melhor, construirmos um mundo melhor para além dessas arapucas que ainda nós vivemos quando pensamos em termos de civilização, quando pensamos em relacionamento com os demais. Certo? Nosso ponto de hoje, então, depois dessa longa introdução, é trabalhar a questão, o fenômeno da patridia. O que é uma patrida? O que é uma pessoa que não tem nacionalidade? Isso para nós pensarmos, aí você está aí em casa, imagine você aí em casa pensando o que é não ser brasileiro. É uma coisa que muito dificilmente nós pensamos. Nós pensamos muitas vezes que nós não temos um carro, que nós não temos talvez acesso a um ensino de qualidade, etc., saúde, educação, tantas coisas que nós falamos, que, enfim, nós temos dificuldade de acesso a isso, mas nós não falamos, nunca pensamos o que seria se nós não fôssemos brasileiros. O quão drástico seria essa circunstância de não sermos, não termos uma nacionalidade. Então, o que é, para a gente pensar o que é a pátria, a gente tem que pensar o que é a nacionalidade. Então, esse é o primeiro ponto para nós discutirmos hoje. O que seria a nacionalidade? Bom, nacionalidade seria, em linhas gerais, o vínculo jurídico e político. Alguns autores vão dizer o vínculo jurídico, político e simbólico de um ser humano em relação ao Estado. Isso é a nacionalidade. Quando a pessoa detém uma nacionalidade, ela tem um vínculo, um elo jurídico e político com o Estado, que é, enfim, é o fim e ao cabo, aquele ente que detém responsabilidade sobre aquela pessoa, sobre o seu nacional. Isso é importante a gente pensar que existe uma relação. Apesar de não serem sinônimos, nacionalidade e cidadania são sinônimos, poderiam ser atrelados como conceitos paralelos, correlatos, apesar de não serem sinônimos. A cidadania é uma consequência da nacionalidade. Mas, para a gente simplificar o nosso papo aqui, nós poderíamos traduzir como cidadania e nacionalidade como tão conexos que não valeria muito a pena nós diferenciarmos. Então, ter uma nacionalidade significa ter um vínculo jurídico e político com o Estado. Logo, não ter uma nacionalidade significa não ter esse vínculo jurídico e político com o Estado nenhum. Algo que, para nós, como eu havia falado, é difícil de pensar. Imagina você aí de casa, se você fosse pensar o que seria a vida de você, se você não tivesse um RG, se você não tivesse um CPF, quantas vezes vocês já foram reivindicados, preencherem cadastros, ou e se a informação for necessária para vocês terem acesso a qualquer coisa da vida de vocês. Imaginem vocês não terem isso. Isso é o desafio, pensar nessa condição. O que seria não ter essa nacionalidade? Seria, ao fim e ao cabo, ter dificuldade em acesso à saúde, em acesso à educação, em acesso a políticas públicas, em acesso à moradia, em casamento, viagens, etc. Os atos mais elementares da vida civil, aquele que nós nem percebemos que nós nos valemos da nacionalidade para termos, é o que atinge a pessoa que não tem uma nacionalidade. É isso. Essa é a ideia. Porém, mas você poderia estar pensando aí em casa também, que isso é um fenômeno muito raro, que, afinal de contas, nós não conhecemos os apártidas, nós não sabemos, pouco sabemos deles, a literatura dos direitos humanos, e até mesmo o direito internacional dos direitos humanos. Digamos assim, não se preocupa tanto com isso, nós temos poucos, não temos tantos livros escritos sobre isso. Porém, segundo o Autocomissariado das Nações Unidas, que foi aquele órgão, aquele órgão, aquela organização internacional que trata dos refugiados, que eu falei na nossa aula anterior, é o mesmo organização internacional que toma também, que toma partido em relação à proteção dos apátridas. Então, você poderia pensar que isso é uma circunstância que é um fenômeno relativamente raro, o fenômeno da apatridia, digamos assim. Eu vou lhe dizer que não. Segundo os últimos relatórios do Acnur, os últimos relatórios de tendências globais do Autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados, nós temos cerca de 10 a 12 milhões de pessoas sem nacionalidade no mundo hoje em dia. 10 a 12 milhões de pessoas sem nacionalidade. É algo realmente um número bastante exorbitante, nós pensávamos, né? 12 milhões de pessoas que não têm esse vínculo jurídico político com nenhum Estado. E, enfim, o que representa não ter esse vínculo jurídico político com nenhum Estado foi aquilo que eu acabei de dizer. Essa dificuldade nos atos mais elementares da vida civil. Ok? Em virtude dessa circunstância da apatridia, nós temos três documentos que eu vou falar em alguma medida aqui na nossa exposição. Já falei que o Acnur, o órgão responsável para tratar dos refugiados, é também o órgão responsável para essa assistência humanitária para as pessoas sem nacionalidade também. Nós temos a convenção que estabelece o Estatuto dos Apátridas de 1954 e foi feita e realizada em Nova Iorque. Nós temos a Convenção de Genebra do Estatuto dos Refugiados em 1951. Três anos depois, nós temos em Nova Iorque a Convenção dos Apátridas de 1954. E tem o número de ratificações, lembrando, ratificação é quando o Estado admite o tratado como pacto subservando, ou seja, como ele se compromete a cumprir. Nós temos um número bastante pequeno de ratificações, muito menor no caso da apatridia do que no caso dos refugiados. Nós temos esse tratado internacional, então, de 1954, que é a Convenção dos Apátridas. E nós temos também a Convenção para a Redução dos Casos de Apátridia de 1961. Então, portanto, sete anos mais tarde, a Comunidade Internacional fez mais um tratado, então, para vermos quão drástica é a situação dos apátridas, nós fizemos mais uma convenção em 1961, uma 54 e uma 61, para tentar, em alguma medida, amenizar esse problema da apatridia, esse problema que é não ter uma nacionalidade, não ter um vínculo jurídico-político em nenhum Estado. Também nós temos, para vermos quão drástica é essa situação dos apátridas, e tão pouco estudado, uma pena que é tão pouco reverenciado pelos estudiosos de direitos humanos, nós temos também documentos que é o manual para parlamentares. A ONU se preocupou em, o Acnur e a ONU se preocuparam em construir uma cadeia normativa para que os parlamentares do mundo, dos países que ratificaram a convenção, tanto a Convenção dos Apátridas, quanto a Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia, para que seja uma guia para o parlamentar criar legislações que evitem a construção da figura do apátrida. Então, antes de nós prosseguirmos, vamos ouvir o que o nosso telespectador, estudante, que a gente tem para complementar, questionar a respeito desse tema. Vamos lá? O que gera apatridia? São uma série de circunstâncias que geram a apatridia. Nós podemos ver que o apatrida é aquela pessoa que não tem um vínculo jurídico-político com nenhum Estado. E o que geraria? Você teria se perguntando aí, o que geraria? São uma série de circunstâncias que podem gerar apatridia. Uma delas, por exemplo, a mais visualizável, é quando há um conflito entre os critérios de atribuição da nacionalidade dos países. Quando há um conflito negativo dos critérios de atribuição da nacionalidade. Vamos lá, vem comigo. Você já estudou isso no âmbito do direito constitucional, por exemplo, e do direito internacional clássico. Quais são os dois elementos fundamentais que determinam a nacionalidade, os critérios fundamentais? O critério do solo, critério territorial, chamado ius soli, e o critério da filiação, também chamado de ius sanguinis. Você deve se lembrar disso. Então, o país que adota o critério do solo, quem nasce no meu território, meu nacional é. Esse é o critério do solo. Já o critério do sangue, o critério da filiação e o sanguinis. Quem é filho de meu nacional, meu nacional é. Isso é a estrutura que nós temos nos critérios de atribuição da nacionalidade. Ora, se há um conflito positivo dos critérios de atribuição da nacionalidade, por exemplo, um casal brasileiro e uma brasileira, um casal de um lugar que contempla somente, que contempla a atribuição da nacionalidade pelo critério da filiação. Imagine um casal de franceses. Pensando num casal homem e mulher, mesmo sabendo que, hoje em dia, a questão da heteronormatividade caiu por terra. Nós temos casais, tanto formados por dois homens e duas mulheres, mas, enfim, ainda para que nós pudermos formatar o nosso evento, o nosso exemplo. Imaginem um casal de um país, de um lugar que atribui o critério da filiação, do sangue, que viaja para um lugar que atribui somente o critério do solo, que viaja para um país que adota somente o critério da filiação. Um casal de pessoas que vem de um lugar que adota somente o critério da filiação, que viaja para um lugar que adota somente o critério do solo. Quando nasce uma criança lá, essa criança seria uma pátria. Vamos lá? Quando uma criança nasce, quando os pais de uma criança, recapitulando o pensamento, Então, quando os pais de um casal, de um lugar que adota somente o critério da filiação, o casal viaja para um lugar que adota o critério do solo, essa criança seria uma polipátrida. O casal que vem, por exemplo, sai da França e vem para o Brasil. O Brasil adota o critério do solo também. Essa criança seria francesa e brasileira. Isso seria um conflito positivo dos critérios de atribuição à nacionalidade. Porém, e quando acontece o conflito negativo? Sai um casal de um lugar que adota somente o critério do solo, que viaja para um país que adota somente o critério da filiação. Essa criança que é gerida nesse país que adota somente o critério da filiação, do You Sanguinis, ela será uma pátria. A não ser que a legislação do país de origem dos pais aceite que essa pessoa registre-se em repartição competente para ter a nacionalidade do país dos pais, o país de onde saiu esse casal, digamos assim. Então, essa é a primeira circunstância que gera o conflito negativo e gera a questão da patridia. A primeira circunstância que pode gerar a patridia é o conflito negativo dos critérios de atribuição à nacionalidade. Dentro disso, dentro dessa primeira circunstância, é importante nós falarmos em termos de Brasil. O Brasil viveu, vivenciou isso na sua realidade legislativa. Você que deve estar pensando que o Brasil, isso estaria muito longe de nós, quando, na verdade, está muito próximo de nós. O Brasil, na Constituição Federal de 88, no artigo 12, inciso 1º, a linha C, o primeiro texto normativo brasileiro dizia o quê? São brasileiros natos aquelas pessoas, a linha A, que nasceram no Brasil, a linha B, aquelas pessoas que os pais, que nasceram fora do Brasil, mas os pais estão a serviço do Brasil, e a linha C dizia o quê? Pessoas que nasceram fora do Brasil, mas que se registraram em repartição competente. Então, o Brasil adotava, na sua construção originária, em 88, o critério misto de atribuição à nacionalidade. Porém, em 1994, fruto de uma emenda constitucional de revisão nº 03, o Brasil retirou a possibilidade de registro em repartição competente. Em 1994, a emenda constitucional nº 03, risca da Constituição Federal, a possibilidade de registro, de mero registro, do brasileiro, do filho de brasileiro, que nasceu em território estrangeiro, daqueles lugares que adotam somente o critério da filiação. Isso gerou o fenômeno que nós chamamos dos brasileirinhos apátridas. Cerca de 200 mil crianças se tornaram apátridas em virtude dessa modificação constitucional brasileira. Você aí que pensava que estava tão longe de nós, dessas circunstâncias, foi muito presente. Então, uma modificação legislativa, em 1994, gerou um tamanho fluxo, um tamanho número de brasileirinhos apátridas, crianças apátridas. Uma delas, inclusive, foi até o filho do Ronaldo Nazário, jogador de futebol, que teve o seu filho, o primeiro filho, por um período de tempo, como apátrida. Essa situação dos brasileirinhos apátridas, depois de uma pressão muito forte de uma ONG que tomou assento pela causa, somente em 2007 que nós tivemos a Emenda Constitucional nº 54, que retomou o texto originário da Constituição. Então, isso foi um fenômeno muito forte no Brasil, que durou de 1994 a 2007, por uma mudança na Constituição Federal, que possibilitou a produção dos famosos chamados brasileirinhos apátridas. Como é que a pessoa poderia se tornar brasileira, um filho de brasileiros, que nasceu em algum país muito distante daqui, que adota o critério da filiação? Somente poderia se tornar brasileiro se esse casal viesse ao Brasil e registrasse a criança no Brasil. Como nós temos vários cidadãos brasileiros que foram para países muito distantes daqui, por exemplo, como o Japão, que adota somente o critério da filiação e não teria capacidade financeira ou tempo para retornar ao Brasil, para registrar a sua criança e retornar de volta, por exemplo, ao Japão, isso gerou o caso dos brasileirinhos apátridas e, depois de muita pressão, que a emenda constitucional 54 retomou o texto originário da Constituição. Ok? Mas vamos lá. Não é só o conflito negativo dos critérios de atribuição de nacionalidade que gera apatridia. Não é só isso. Nós temos também a circunstância de alguns países, por exemplo, que aquela pessoa que reivindica naturalizar-se, eu quero me tornar um cidadão naturalizado daquele país, existem alguns países que obrigam o solicitante de naturalização, a nacionalidade adquirida, portanto, não a nacionalidade originária, a nacionalidade originária que gera, por exemplo, brasileiros natos, a nacionalidade adquirida é que gera, por exemplo, chamada secundária também, que gera brasileiros naturalizados. Existem países que exigem que o solicitante de naturalização, ele abra a mão, renuncie à sua nacionalidade anterior. O que acontece? Acontece que, muitas vezes, essa pessoa renuncia à sua nacionalidade para solicitar ao novo Estado e, nesse espaço de tempo, onde ainda não recebeu, não foi contemplado com a nacionalidade adquirida, a naturalização, que é, enfim, algo que muitas vezes é demorado e ela fica num limbo jurídico, né? Essa pessoa acaba se tornando uma apátrida também, né? Nós temos uma outra circunstância que também gera apatridia, né? Uma outra circunstância que também gera apatridia é a circunstância pela qual existem países que concedem a naturalização para os indivíduos, porém, essa naturalização, se esse indivíduo naturalizado sai do país, retira-se do país e não retorna em um determinado prazo, pode perder a nacionalidade, a naturalização, a nacionalidade adquirida pela naturalização. Então, isso é uma coisa que acontece muito pela ausência de esclarecimento do Estado que detém essa regra para com a pessoa que solicita a naturalização. Então, é algo bastante importante a gente pensar. Então, nós já vimos, o que gera apatridia é o conflito negativo dos critérios de atribuição à nacionalidade, é a circunstância do limbo jurídico, onde a pessoa é exigida que renuncie a sua nacionalidade originária para solicitar a naturalização. A terceira circunstância que nós acabamos de ver é aquela pessoa que sai do seu país e não respeita a determinado prazo, que até mesmo desconhecia e acaba perdendo a naturalização, a nacionalidade, e, portanto, nós temos a circunstância ainda que envolve movimentos de criação de novos estados, por exemplo, que aconteceu lá na ex-Yugoslávia, e aconteceu muito com a formação, com o desmantelamento da União Soviética, que trouxe novos estados e questões de dificuldade de compreensão de nacionalidade, de critério de nacionalidade, enfim. E, ao fim e ao cabo, nós temos também a circunstância mais nefasta de todas, que é quando o próprio Estado retira deliberadamente, por um ato de vontade particular, se é o Estado, um ato unilateral, retira a nacionalidade das pessoas. Nós temos o grande exemplo disso na Segunda Guerra Mundial, onde um dos primeiros atos do Terceiro Reich, um dos primeiros atos da Alemanha nazista, não foi aquilo que nós sabemos, não foram os campos de concentração, não foram os extermínios em massa, não foi a ideia da Shoah, do Holocausto, que nós sabemos estudar a história da Segunda Guerra Mundial. O que nós temos, um dos primeiros atos contra os judeus, feito pelo Terceiro Reich, feito pelos nazistas, foi a retirada da nacionalidade dos judeus alemães. A retirada da nacionalidade dos judeus alemães. Então, isso também, quando o próprio Estado vai lá e retira, a gente pode pensar não só no exemplo dos judeus, também o que aconteceu relativamente recentemente no Iraque, quando o Saddam Hussein retirou a nacionalidade dos curdos, então, isso gera o fenômeno da apatridia. São várias circunstâncias, enfim, que geram essa dimensão da apatridia, como nós pudemos ver, e foi uma questão bastante forte dentro do direito brasileiro, com o caso dos brasileirinhos apátridas. O que nós precisamos entender, do ponto de vista normativo, é que essa situação do apátrida, ela é diferente da situação do refugiado. Certo? É claro que existe uma conexão. Por exemplo, nesse caso que eu acabei de relatar, quando o Estado vai lá e retira a nacionalidade da pessoa, nós já vimos, já aprendemos o que é ter uma nacionalidade. Ter uma nacionalidade é ter, ao fim e ao cabo, todos os elementos para a cidadania plena. Quando nós temos nacionalidade, nós falamos, nós temos acesso mais facilitado à educação, à saúde, à questão dos atos mais elementares da vida civil, enfim, casamento, à questão do trabalho, viagem, etc. Enfim, e quando o Estado retira isso de mim, é muito natural nós pensarmos que eu estou prestes a me tornar um refugiado, certo? Se eu não tenho mais os direitos elementares da minha vida civil dentro do meu Estado-nação, por falta, por fruto de um ato do meu próprio Estado-nação, eu me retiro, a chance de eu me retirar desse Estado e procurar uma vida melhor posterior é muito grande. Então, nós temos essa questão que diz respeito ao fenômeno dos apátridas que se tornam também refugiados. Porém, segundo o Estatuto dos Apátridas, de 1954, o Estatuto dos Apátridas diz claramente aquela pessoa que é considerada refugiada não é considerada apátrida, ok? Então, para fins de proteção internacional, isso é muito importante, nós temos bem delineado, né? Um refugiado que é refugiado, ele já adapta a proteção internacional do refúgio, que é mais ampla, que nós vamos ver, né? A proteção do refugiado é mais ampla do que a proteção do apátrida, né? O refugiado tem mais, digamos assim, além de ser um tratado internacional e tem mais adeptos, tem muito mais notificações do que os dois da apátrida, a Convenção dos Apátridas de 1954 e a Convenção para a Redução dos Casos de Apátrida de 1961, nós vemos que, enfim, o que diz o Estatuto dos Apátridas é no sentido de que aquele que já é refugiado já é refugiado e não contemplaria a proteção com a apátrida, ok? Um apátrida, enfim, aquele Estado que é signatário do Estatuto dos Apátridas e da Convenção para a Redução dos Casos de Apátridia, o Brasil é signatário, o Brasil ratificou os ambos tratados, né? Esse país se compromete quando reconhece um refugiado, um apátrida, perdão, de contemplar a ele a proteção, reconhecê-lo como apátrida significa o quê? Reconhecer um cidadão, perdão, um indivíduo sem nacionalidade, um ser humano sem nacionalidade, portanto, sem cidadania, reconhecê-lo como um apátrida significa trabalhar em políticas públicas para facilitar o acesso à cidadania desse apátrida. Então, um país que é signatário desse tratado, como o Brasil, por exemplo, ele se compromete em facilitar que esse, a pessoa, se torne um brasileiro naturalizado posteriormente, ok? Então, isso é importante nós pensarmos nesse sentido, ok? Então, pensando dessa forma, antes de nós prosseguirmos, vamos ver aí o que nossos estudantes, as perguntas dos nossos estudantes têm para contemplar a nossa exposição aqui. Gostaria de saber quais são os principais direitos dos apátridas segundo as convenções internacionais. O de o apátrida, ele tem esse direito de ser facilitado, um dos direitos elementares do apátrida é de ser facilitada o seu acesso à cidadania, ou seja, facilitado esse acesso à naturalização. O Brasil que faz parte das duas convenções, a Convenção de 1954 e a Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961, ele, enfim, se compromete em facilitar as solicitações de naturalização, diferente, por exemplo, do que diz o nosso artigo 112 do Estatuto do Estrangeiro, Lei 6815, de 1980, que nós falaremos mais a respeito na próxima aula, que vai estabelecer uma série de requisitos para aquela pessoa se tornar naturalizada. Quatro anos de residência, saber ler e escrever em português, enfim, ter capacidade econômica, uma série de elementos que o nosso Estatuto do Estrangeiro, que ainda está em vigor, delimita para o solicitante de naturalização. Se ele não for português, como a Constituição Federal, se ele não for originário de país de língua portuguesa, se ele não for, enfim, outras circunstâncias que contemplam essa ideia, ok? Enfim, além desse direito de facilitação, o apátrida teria também a circunstância circunstância de ser reconhecido como apátrida, daria ele o direito à acessibilidade de políticas públicas, por exemplo. Quando diz as convenções que se fala sobre apatridia, os dois documentos que eu me referi sobre apatridia, diz respeito à possibilidade do apátrida, por exemplo, de que o apátrida que nasce em embarcações marítimas, de ter o país, se esse país é signatário desse tratado internacional, de contemplar a ele a nacionalidade desse país da embarcação, ok? Então, isso seria mais um direito contemplado, o apátrida, nesse sentido. E nós teríamos que pensar também nessa dinâmica o que diferenciaria, em termos de direitos, o apátrida e o refugiado. Quando nós vimos, há uma conexão entre as circunstâncias, o Instituto do Refúgio, e o reconhecimento da apatridia, porém, não são sinônimos. Nós vimos que o refugiado, que é refugiado, não contempla o mesmo... O refugiado, que é reconhecido como refugiado, não é reconhecido como apátrida. São elementos diferentes, ok? Mas, enfim, o que diferencia, e aqui eu gostaria de sustentar com vocês, para a gente pensar aí em casa, é que, na verdade, o refugiado ainda deteniria um pouquinho mais de direitos. Como eu já havia me remetido, né? Essa circunstância dos chamados migrantes forçados, que é o fenômeno migratório, que é o pensamento que mais nos demanda atenção hoje em dia, não é a circunstância dos migrantes em geral. Claro que existe muita questão dos imigrantes em geral, mas aquele migrante forçado, aquela pessoa que teve que sair do seu Estado-nação porque perdeu a nacionalidade, como é o nosso caso, os apátridas, ou porque tem bem-fundado o temor de perseguição, como nós vimos na aula anterior. No caso do refugiado, o refugiado teria dois direitos ainda que o apátrido não tem. O refugiado, quando se torna um solicitante de refúgio, ele está contemplado formalmente pelo aquilo que está no artigo 33 do Estatuto dos Refugiados, de 1951, que é o princípio non-refoulement, que é a cláusula de não retorno, que é a proibição de devolução desse solicitante de refúgio para algum país, de onde ele veio, ou para qualquer outro país, que o pudesse causar ameaça em relação à violação de direitos humanos. Nós não percebemos esse direito nas convenções dos apátridas. Não há esse direito, pelo menos formalmente, expresso no Estatuto dos Apátridos de 1954, nem na Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961. Então, formalmente, nós poderíamos pensar que o apátrido poderia ser retornado, caso entrasse em um mesmo país signatário, poderia se valer de uma ausência, de uma falha legislativa para retornar. Uma outra diferenciação que temos em relação ao apátrido e refugiado, diz respeito também que o refugiado também teria aquele direito, que eu havia comentado com vocês, de que se ele entra ilegalmente no país, ele também, esse argumento, por mais que na prática nós não tenhamos tanta, isso não reverbere tanto, nós vemos que a pessoa que entra adentro a um território nacional de forma ilegal, no caso dos refugiados, isso não pode ser um argumento para que esse refugiado seja retirado, seja deportado do Estado onde ele solicita refúgio. Lá nas convenções de Apatridia não existe uma norma específica sobre isso, o que também poderia produzir uma diferença, colocando os apátridos ainda mais embaixo ainda dessa dimensão, dos chamados restos da história entre os migrantes forçados. Então, o que é importante a gente pensar aqui é que nessa circunstância da Apatridia, nós vemos uma diferença de direitos, e dá o mais do que pensar, e dá um salto para nós pensarmos algo mais aprofundado ainda, que nós poderíamos, como eu iniciei a nossa aula de hoje, nós poderíamos pensar, por exemplo, que a nacionalidade, ela é um direito humano universal, segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos, em artigo 15º, e nós poderíamos tentar problematizar essa questão de uma outra forma. nós poderíamos pensar o quanto o apreço que nós temos pela nacionalidade é, de algum modo, esse apreço que nós demos, nós seres humanos, que nós damos à nacionalidade, é, de algum modo, uma reverberação, um reflexo do paradigma da soberania. Eu poder dizer que eu sou brasileiro, que eu sou francês, que eu sou argentino, que eu sou moçambicano, que eu sou angolano, e ainda é uma dimensão daquilo que eu havia dito no início do nosso curso, de que o paradigma da soberania foi um ganho importante para a construção de direitos internacionais, porém, o Direito Internacional de Direitos Humanos tenta, em alguma medida, relativizar essa autonomia dos Estados, principalmente quando os Estados violam os direitos humanos e, principalmente, quando os Estados são signatários desses tratados internacionais de direitos humanos e acabam não contemplando para as pessoas em situação de vulnerabilidade. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós podemos pensar que, por mais que, até mesmo, e eu concordo nisso, isso é uma coisa que nós temos que pensar, você aí em casa, você que está assistindo agora, porque muito se fala em direitos humanos, mas nós não podemos aceitar os direitos humanos pela metade. Isso é uma conclusão drástica. Nós não podemos aceitar os direitos humanos pela metade. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, o direito de migrar, que é o tema do nosso próximo encontro, se nós pensamos ele nas últimas consequências, nós vamos chegar à conclusão que nós temos que abandonar a ideia de que existem imigrantes ilegais, já que é um direito da pessoa migrar. Nós vamos retornar a isso. E se nós pensávamos em termos da Declaração Universal de Direitos Humanos, no caso da nacionalidade, nós vamos ver que a nacionalidade também seria um direito humano. Porém, nós poderíamos questionar isso. Nós poderíamos ver, e teríamos uma série de elementos para dizer que a nacionalidade, nós poderíamos pensar agora, do ponto de vista um pouco mais abstrato, saindo um pouco dos elementos normativos, nós pensarmos um pouco de um horizonte um pouco mais abstrato, nós poderíamos ver que a nacionalidade poderia ser vista também como um mecanismo excludente, talvez, como um mito, como uma ficção. Como assim? Enfim, o desafio, pelo menos filosófico, que eu teria para pensar com vocês é, por exemplo, no início da racionalidade ocidental, quando nós pensamos, quando nós criamos, o que nós criamos exatamente no momento onde nós construímos a ideia do cidadão, a ideia de cidadania? O que nós inventamos no mesmo momento em que nós inventamos a ideia do cidadão? Nós inventamos o não-cidadão. Já pensaram nisso? Quando nós criamos a ideia de cidadania, nós criamos ao mesmo tempo a ideia de não-cidadania. Então, nós produzimos a ideia do apátrida. A construção da cidadania é responsável pela construção do seu reverso, que é o apátrida. Isso é para pensar. Para pensar que, de repente, talvez, o conceito de cidadania, que é tão reivindicado por aí, talvez, pensado um segundo olhar, uma dimensão um pouco mais abstrata, seria, em alguma medida, um conceito excludente. Algo um pouco ousado para nós pensarmos em termos de direitos humanos. Certo? Então, o que nós temos ainda para pensar? Dentro desse fenômeno, o que nós vimos nessa dimensão, estamos trabalhando aqui na aula de hoje, o quanto a nacionalidade é esse vínculo pelo qual nós nos agarramos. Porque não ter uma nacionalidade significa realmente ter uma série de problemas pelos quais nós não temos, talvez, capacidade de resolver. Nós somos afetados pela nacionalidade, nós nos agarramos aí na direita de nacionalidade. Nós temos vários filmes que demonstram isso, o quanto essa ficção, esse mito da nacionalidade é um mito concreto, que afeta milhares de pessoas, em alguma medida, quando nós falamos em polipatria, pessoas que têm duas cidadanias, cidadanias, enfim, como isso facilita a vida, o acesso aos direitos, aquilo que a Hannah Arendt chama de o direito a ter direitos, lá na obra, as origens do totalitarismo, as origens do totalitarismo, onde ela vai falar sobre essa questão dos refugiados e dos apátridas, lá no horizonte das guerras mundiais, onde a Europa vivia um momento como um barril de pólvora. Então, isso que nós temos que pensar, que dentro dos instrumentos normativos da proteção da cidadania, dos direitos humanos, como o direito à nacionalidade, nós também vemos que esse direito à nacionalidade, que não é contemplado hoje em dia, nós temos uma série de debilidades do ponto de vista dos países que não adotam, que mesmo os signatários dos tratados internacionais não adotam, não recepcionam na íntegra esses tratados internacionais que dizem respeito à apatridia. Nós temos aí, como eu havia colocado, cerca de 10 a 12 milhões de pessoas sem nacionalidade no mundo, certo? Enfim, então, para nós, nos conduzimos para o final da aula de hoje. O que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos a circunstância do apátrida, daquela situação. O apátrida seria aquela pessoa que não tem um vínculo jurídico e político com nenhum Estado. Nós vimos também que, no segundo momento, o que geraria a apatridia seria aquela situação, seja o conflito negativo dos critérios de atribuição de nacionalidade, seria também a circunstância que diz respeito à pessoa que está no limbo jurídico, que solicita o descredenciamento da sua nacionalidade à espera de uma outra neutralização e fica num momento de espera, que pode levar muito tempo, numa situação onde a pessoa, por regras internas, é naturalizada de algum país, tem a cidadania naturalizada de algum país. E, ao sair desse país e não regressar em tempo estipulado por esse país, pode perder a nacionalidade. Temos as circunstâncias de países que se dividem e também gera isso apatridia, e tem as circunstâncias também daqueles países que, enfim, retiram a nacionalidade das pessoas. Percebemos, então, que nessas circunstâncias, quando o Estado retira a nacionalidade da pessoa, gera essa questão mais drástica da construção da apatridia. Vimos, então, alguns países que vivem esse problema de forma mais intensa. Isso é uma questão importante de nós frisarmos. Mas, atualmente, é que, atualmente, no Brasil, nós temos, além de uma tentativa de um esboço de uma nova lei de migrações, que eu vou trabalhar no nosso próximo encontro, nós também, foi apresentado pelo CONARE, pelo Comitê Nacional dos Refugiados, que é o órgão que eu já havia me referido na aula anterior, foi apresentado pelo CONARE uma proposta de legislação que traria, que recepcionaria tanto a Convenção dos Apatridia, de 1954, quanto a Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia, de 1961. Então, essa articulação legislativa do Brasil, e ao fim e ao cabo, essa legislação já chegou ao Congresso Nacional, porém, extremamente recente, algo extremamente atual. Não houve ainda uma manifestação do Congresso Nacional, mas, em linhas gerais, essa proposta de reformação legislativa traria para a competência do CONARE, aquilo que eu já havia falado anteriormente, tal qual é o Acnur, o Acnur é o responsável pelos refugiados. No Brasil, o CONARE, o Comitê Nacional para Refugiados, é o responsável pelos refugiados e seria também o responsável pelos apates, assim como o Acnur é o responsável pelos apates e refugiados. Então, traria aquela dimensão elementar, o direito fundamental mais importante da pessoa que não foi contemplada com a nacionalidade, que é a facilitação da sua naturalização no direito interno. Ainda pensando na dinâmica dos direitos, se nós pensarmos que uma apátrida não pode ser, lembrando, uma apátrida jamais terá contemplado como apátrida e refugiado, ele será sempre um ou outro. E, como nós vimos pelas convenções, é importante nós analisarmos também que tentar, no direito interno brasileiro, sanar esse problema que a legislação, os tratados internacionais não contemplam. Como nós vimos, a grande diferenciação que nós poderíamos trazer, e isso é muito importante de frisar, que a condição de apátridia, o apátrida seria ainda mais, teria um rol de direitos menores do que refugiados, seria naquele sentido de que ele poderia ser retornado, ele não está contemplado pelo princípio da non-refoulement, que está no artigo 33 do Estatuto dos Refugiados, e também que ele, se ele adentrasse em território que não é o seu, solicitando a condição de apátrida, ele também, essa condição ilegal poderia fazer com que ele fosse também deportado ou retornado. É claro que essa dimensão normativa, você em casa pode estar pensando, é claro que existe uma diferença entre o direito dos apátridos e refugiados, não que a mera contemplação normativa resolvesse, em linhas gerais, todo o problema. Nós temos um grande problema, nós como juristas, em acreditarmos que aquilo que está formalizado está resolvido. Eu costumo sempre dizer isso para os meus alunos, o formalizado é o primeiro passo. O problema é quando nós não temos nem formalizado a circunstância, quando nem o Tratado Internacional ou o Corpo Legislativo Interno contempla direitos, se contempla, ainda é difícil de concretizá-los, imagine se não contemplasse. Então, o que fica de lição para hoje, para pensar esse fenômeno da apatridia, e fica de lição para nós pensarmos o fenômeno da estrangeiridade em geral, retomando, é que primeiro momento, para a gente pensar tanto a figura desses deslocados forçados, tanto os refugiados, quanto os apátridas, quanto os migrantes em geral, por qualquer circunstância que escolheram para a sua existência, vir ao Brasil, por exemplo, ou vir para qualquer lugar do mundo, como um direito humano, como essa pessoa em estado, principalmente os migrantes forçados, como um estado de vulnerabilidade. Então, no primeiro momento, nós pensamos o fenômeno do estrangeiro, esse estrangeiro, seja ele, seja ele um estrangeiro, um turista, seja ele um estudante, seja ele um refugiado, seja ele um asilado, ou seja ele uma apátrida, esse estrangeiro, que se nós pensarmos nós mesmos como estrangeiros também, como algo pelo qual nós não temos acesso, esse lado sombrio que está em cada um de nós, nós poderíamos também ter uma certa receptividade maior com esse estrangeiro de fora. Então, isso é muito importante. E retomar também aquela ideia muito importante de que o fenômeno da apatridia, essa circunstância tão nebulosa, que atinge 10 a 12 milhões de pessoas do mundo, é claro que nós não temos, segundo os relatórios de tendência globais do Acnur, nós não temos como precisar o número exato de apátridas no mundo, assim como a ideia do número de refugiados no mundo também não é tão precisa assim, em virtude de os países, muitas vezes, não serem claros a respeito dos seus critérios de atribuição de nacionalidade inteiramente e das suas políticas migratórias, não serem transparentes perante a comunidade internacional, e também no que diz respeito à circunstância de que muitas vezes também os fluxos migratórios estão cada vez, toda vez que acontece algum conflito internacional, isso gera um número maior de fluxos migratórios, certo? gerando um fluxo migratórios a cada instante, a cada circunstância que acontece agora, por exemplo, lá na fronteira, na faixa de gás entre Hamas e Israel, que é uma discussão bastante atual, isso vai gerar um fluxo de refugiados, a cada circunstância que envolve uma mudança legislativa, tal qual nós vimos no direito brasileiro, isso pode gerar apatridia, a circunstância pela qual o país vai lá e retira arbitrariamente a nacionalidade de alguém gera apatridia, o que dificulta que nós tenhamos dados precisos referentes a esse problema mundial, que é o problema da apatridia, do problema do refúgio, o problema das migrações forçadas em geral, ok? O que nós temos que pontuar ainda, em termos de proteção internacional dessas pessoas consideradas sem nacionalidade, é que ao não terem um vínculo jurídico e político em nenhum Estado, o grau de vulnerabilidade que essa pessoa acaba se sujeitando, faz com que os países, faz com que a comunidade internacional tente forçar os países a aderirem a esses tratados internacionais. Nós temos aí cerca de 60 ratificações, 60 e poucas ratificações à Convenção, ao Estatuto dos Apatridia de 1954 e 40 e poucas ratificações a respeito do Estatuto que estipula a redução dos casos de apatridia. É por esse motivo, retomando também, que a UACNUR, o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, e a ONU contemplaram aquele chamado Manual para Parlamentares, que vocês podem procurar o Manual para Parlamentares, vão tentar incentivar os países a simplificar os critérios de atribuição de nacionalidade para eliminar os riscos de ser construída a figura dos apátridas. Então, esse manual contemplaria uma facilitação, os países adérbitos aos tratados internacionais contemplariam essa facilitação no seu direito interno e isso reverberaria nas legislações internas dos países. Temos que pensar também, já nos encaminhando para o final, que é aquilo que eu havia reivindicado de você em casa. Quando nós pensamos, por exemplo, o direito, do ponto de vista clássico dos direitos humanos, que todos nós temos direito a uma nacionalidade, como diz o artigo 15º da Declaração Universal de Direitos Humanos, nós poderíamos pensar esse fenômeno como algo que remete ainda a uma estrutura da soberania, ainda uma estrutura clássica do direito nacional. O ousado seria, talvez, nós pensarmos, difícil também ao mesmo tempo, de que nós deveríamos desconstruir, talvez, a ideia de nacionalidade. Algo bastante difícil de pensar, algo pensado, por exemplo, um filósofo chamado Jacques Derrida, enfim, a ideia de nacionalidade como ainda a ideia de cidadania mundial, como ainda uma ideia estruturada pela dinâmica da soberania, e seria não como um exercício regulatório de abdicar das fronteiras, abdicar da ideia de contemplar cada pessoa como francês, brasileiro, etc., mas saber que eu não precisaria saber se uma pessoa é francesa, alemã, argentina, brasileira, etc., para contemplar direitos a ela, reconhecê-la enquanto um ser humano que tem uma alteridade, que tem uma exterioridade, que tem uma dignidade, enfim, que independe do seu elemento, da sua condição de nacional, de Estado específico. O que nós estamos falando aqui, eu desenvolvi isso em algumas obras, seria no sentido de nós, seria, do ponto de vista drástico, de nós desenvolvermos uma certa racionalidade apátrida. Nós não precisarmos mais pensar ancorado na estrutura da nacionalidade para contemplar o outro, o totalmente outro, como um ser de direitos, tal qual nós somos. E é isso, ainda falando nesse tema da estrangeiridade, que eu vou me encaminhando para o final, e no nosso último encontro, o derradeiro, nós falaremos sobre a questão das migrações. Até a próxima. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br Tchau, tchau. Tchau, tchau.